E conforme Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, diz que Deus o Pai nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Então nós estamos falando acerca de adoção de filhos, um tema extremamente importante, é um tema necessário, um tema que foi deturpado ao longo da história da igreja, um tema que até hoje, no meio da cristandade, ainda é falado muito pouco, é um tema muito desprezado, e aqueles que ainda falam, os poucos que falam, ainda estão no erro dogmático da doutrina seletiva, ou seja, eles não entendem que a filiação divina é algo universal, ou seja, Deus é o Pai de todos, todos são filhos de Deus. Mas quando diz isso, no primeiro momento assusta, assusta sobretudo aquele que aprendeu que é filho somente os crentes, só os evangélicos, nem os católicos, de acordo com a perspectiva evangélica, não seriam. Bem, mas de todo modo, é importante nós entendermos o que a Escritura fala a esse respeito, até para nós entendermos, ora, se todos são filhos, em que consiste a diferença, se é que tem alguma diferença. Ou seja, por que eu devo receber a Cristo? Por que eu devo servir a Jesus Cristo, se todos, no final das contas, são filhos de Deus? Então, é isso que nós estamos tratando, é isso que nós estamos entendendo. A partir da semana passada, nós vamos falar sobre uma palavra grega, que Paulo vai usar na maioria dos seus escritos, que é ruiotesia, que na sua Bíblia se traduz por adoção de filhos. Então, vamos ao texto de Efésios, e vamos dar o segmento explicando algumas coisas, tá bom? Então, Efésios, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, que assim dizem, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e de Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto de sua vontade. Essas bênçãos da parte do Pai, que é a escolha e a predestinação, elas têm origem na eternidade passada. Ou seja, quando nós olhamos acerca do plano de Deus para nossas vidas, quando queremos entender onde no plano de Deus nós nos encontramos, precisamos ter esse olhar, um olhar holístico, não um olhar meramente pontual, porque a maioria dos crentes quando falam da bênção da salvação, eles entendem, Cristo morreu por mim, Ele me ama e portanto eu estou salvo. Eles deixam de buscar a origem dessa bênção, como diz o versículo 4, antes da fundação do mundo, o Pai já nos havia amado eletivamente, já havia nos escolhido em amor, e nos predestinado. E aqui portanto nós temos pelo menos duas razões, dois motivos porque Deus nos escolheu, porque Deus nos predestinou. O versículo 4 diz que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então há um propósito na escolha divina a nosso favor, há portanto um propósito no nosso chamamento. Todos os que foram chamados precisam caminhar nessa direção, entender o significado profundo do que seria ser santo e irrepreensível perante Ele. E o versículo 5 diz que também nos predestinou para a adoção de filhos. Então há dois motivos, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e para a adoção de filhos. Temos que entender essa questão da adoção de filhos, que começamos na semana passada, vamos então desenvolver.